Muita paz a todos, muita luz. Então esse é o nosso segundo módulo sobre a nossa questão fundamental aí das transmigrações estelares e ajuda dos extraterrestres nesse processo de transmigração estela. Eu estava assistindo um Discovery Channel, o Discovery Science, e eles estavam falando exatamente para a extensão de discos voadores, e com toda a visão dos cientistas lá, do pessoal mesmo, da ciência mesmo, aquele do universo lá, sabe, inclusive o seriado do universo, falando dos discos voadores. Então, aí eles vão falar, os próprios cientistas vão dizer, pô, a velocidade da luz, começaram a dar toda aquela relatividade de Einstein, né? Toda a nossa física, todo o nosso conhecimento sobre o universo, né? O cara estava falando assim, né? Pô, os nossos foguetes, né? Agora mesmo vai ser lançado daqui a poucos minutos, né? Por volta das 4h20, né? O foguete da NASA lá, o primeiro voo, né? Vamos assim dizer, particular, ou seja, particular que não parte de 100% do governo americano, mas é uma união, né? Entre a firma do Elon Musk lá com a NASA. Dois astronautas irão até a direção espacial orbital. Vamos rezar para que tudo dê certo. O quê? Puta! Esses foguetes eu não entro nele, mas nem pagando. Descovador eu entro a hora que eu quiser. Nossa, vou lá correndo. Mas isso aí, nem me pagando milhões de dólares eu subo no foguete daquele, né? Uma bomba ambulante aquela merda lá. Mas vamos rezar para que tudo dê certo, nada aconteça com os astronautas. E, por exemplo, né? Os caras estavam calculando, né? Como é que a gente poderia fazer uma viagem para o sistema solar mais próximo de nós? A nossa sonda, por exemplo, a sonda mais veloz que nós mandamos para o espaço, ela tem uma velocidade de em torno de 60 mil quilômetros por hora, ok? o carro. Então, se você mandasse ela para a Alfa Centauri com essa velocidade, é praticamente uns 100 mil anos para ela ir. 100 mil anos, vocês estão pensando? A humanidade na Terra não tem nem 10 mil anos a viagem. Então, veja bem. E outra, tem um problema. Para você acelerar, né? Botar um foguete aí desse combustível sólido aí, como os milímetros que a gente tem, por impulso, sistema de impulso, a quantidade de combustível que você tem que levar é tão absurda, tão absurda, tão absurda que você acaba consumindo uma galáxia inteira de matéria para impulsão durante esses, né? Cinco, seis anos, quantos anos o foguete tem que ter, né? Aí essa coisa. Então, a nossa física de impulso, né? Essa física de Newtoniana, de terceira lei de Newton, que dá a quantidade de movimento que dá um impulso nos foguetes, ela é muito primitiva, gente. É um rojão chinês aperfeiçoado, tá? É isso que são as nossas tecnologias de voos. Então, quando as pessoas analisam, né? Inclusive, eu estava analisando uma coisa muito interessante, né? Que o disco voador, tem hora que ele está lá no céu, de repente ele some. Aí o cara falava da invisibilidade, da capacidade dos ETs de tornar uma nave invisível, né? Mas esse sumir não é tornar a nave invisível, tem várias possibilidades, né? Que esse UFO seja uma brincadeira dos ETs com uma projeção holográfica 3D. Aí ele desliga o projetor e a nave some daqui, né? Ou o próprio salto quântico da nave para dimensões superiores, que nós não conhecemos dimensões superiores. Então, você não entende que os extraterrestres são seres, né? Que estão há bilhões de anos, bilhões de anos de ciência e evolução. É claro que a física deles não tem nada a ver com a nossa física. O conhecimento que eles têm do universo, das leis físicas, não é nada do que a gente tem. É claro que os deslocamentos das naves extraterrestres são deslocamentos avançadíssimos, né? Totalmente salto quânticos, totalmente de um jeito que vocês nem imaginam, né? Então, é por isso que nós não podemos basear a nossa ciência para querer entender, né? O funcionamento das naves extraterrestres. Não tem comparação, né? Nós estamos engatinhando aí, achando que a física relativista é tudo, e não é, né? Nós não sabemos nada do universo ainda. A nossa física é uma física de criança, é uma física das trevas, ou seja, né? Então, o dia que nós entrarmos na luz, entrarmos em contato com essas grandes inteligências, nós vamos entender outra física, outro universo, outra realidade. E aí, você vai ver que navegar no universo não é uma coisa tão complexa assim quanto a gente possa imaginar, né? E nós poderíamos fazer parte de toda essa federação que já navega nas estrelas, que já voa com naves sofisticadíssimas. Por exemplo, né? Tem uma reportagem muito interessante aí, que foi na década de... Não lembro agora a data, quando foi. Mas, a televisão chilena fez uma reportagem sobre uma nave estacionada acima do Brasil aqui, né? Só que uma distância bem grande, ela não estava muito perto. Ela tinha um diâmetro, presta atenção, de cerca de 450 km de diâmetro. Você tem noção do que é uma nave extraterrestre com 450 km de diâmetro? Um objeto inteligente? Imagine a espessura dela, quantos andares ela não teria, tá? Imagine se você tivesse 450 km de comprimento, uma nave, vamos tentar pensar aqui assim. Vamos pegar uma nave que ela seja discoide, que ela seja esse negócio aqui, ó. Né? Uma bolona, um ovoide assim. Então, se você tiver essa dimensão aqui de 450 km, quanto não seria esse diâmetro aqui? Vamos supor que a gente chutasse que esse diâmetro aqui fosse de 100 km, né? Eu pergunto pra vocês, quantos andares essa nave não teria? Hã? Quantos andares essa nave não teria? Olha, e é 450 por... Quantas pessoas não poderiam ser transportadas numa nave como essa? Você tá entendendo? Imagine. É? Você tá entendendo? Tá? É um disco de diâmetro, né? Um negócio assim absurdo. É uma área fantástica. Então, isso aqui pode levar milhões de pessoas. Não se esqueça que a região de São Paulo não tem 450 km, nós temos 11. Na grande São Paulo tem 12 milhões, 18 milhões de habitantes. Tá? Você tá entendendo? A gente vai discutir o que é tecnologia. Agora, teve uma época que é ufologia, vocês podem procurar na internet aí. Tem uma reportagem de um objeto, né? De um objeto que foi descoberto próximo ao planeta Marte, próximo a uma das luas de Marte. Eles achavam que era uma nave também, era um objeto que tinha, presta atenção, né? Agora a gente vai pro absurdo, né? O objeto era comprido também e ele tinha 3.500 km de comprimento, esse objeto. Tá? Então, você imagina uma nave dessas proporções. Imagina um objeto, ou seja, pra gente mandar dois astronautas, pois sabe, aquela cápsula apertada do cacete, tá? O gasto de combustível é toneladas por segundo, é medido, tá? Então, todo aquele foguete que você vê, a nossa tecnologia atual é o seguinte, você pega um foguete gigantesco, né? Vários metros de altura, toda essa coluna aqui é combustível, pra colocar uma carga útil no espaço, que é essa pontinha aqui. só isso aqui vai pro espaço. Você tá entendendo? Então, tudo isso aqui é combustível. Então, por que eles fazem estágios? Eles fazem estágios pra calcular pra... Então, ele vai queimando. Quando ele chega aqui, né? Ele joga essa parte de fora, porque é peso, né? Ele joga essa parte de fora e começa a queimar aqui. Quando ele chega aqui, ele joga essa parte de fora e começa a queimar aqui. E aí, por fim, o último estágio, ele queima aqui e joga todo foguete fora e entra em órbita essa parte aqui, tá? Então, é, tudo é calculado pra, na hora certinha que acaba o combustível, entra outro estágio e ele solta a parte pesada, que é carga inútil. Tudo isso pra levar dois astronautas em órbita, tá? Então, é muita energia gasta. E o valor de cada lançamento, vocês não tem noção quanto que gasta isso daí. É, cara, bilhões de dólares pra botar, né? Dois carinhas em órbita da Terra. Você imagina uma nave desse ponte aqui, ó, que navega com milhões de pessoas dentro. A carga, a massa disso aqui e a tecnologia pra deslocar isso com velocidades incríveis. Né? Gente, nós estamos ainda na época da pólvora chinesa isso aqui. Isso aqui é um foguete de pólvora aperfeiçoado. Praticamente isso. Não tem protocolo avançado de... Essa é a nossa tecnologia atual. Não adianta ser ser de conspiração, achar que já tem ser humano em Marte, já tem ser humano na Lua, tem base na... Tem merda nenhuma. Nossa, esse foguete é essa merda. Aqui não vai pra lugar nenhum. Não leva ninguém. Saca? Se nós tivéssemos já contato com raças estratégicas, se tivéssemos tecnologia de transformação, eu estaria fazendo chover, não devendo. Estaria aqui gastando dinheiro pra botar esse foguetinho em órbita. Né? Com todo o respeito que eu tenho aos engenheiros, aos técnicos, né? Da NASA e tudo mais, eles são gênios. Porque você tem que trabalhar com pau e pedra pra fazer um negócio desse. É muito engenharia, é muito aprendizado, é uma coisa... É maravilhoso, né? O trabalho que esses engenheiros, que esses técnicos fazem, né? Pra fazer dar certo um negócio desse. Pô, é um negócio muito louco, cara. Muito louco. Eu que sou físico, né? Eu sei, não é complicado botar um foguete desses em órbita com precisão, pra encontrar a estação orbital. Pô, não pode errar a telemetria, o combustível tem que dar certinho. Tudo tem que dar certo. Né? Né? Você testa um ou outro, né? Você vai ficar testando quando? Cada foguete diz que tá um pinhão de dólar, meu. Vai testar, vai ficar testando até quando agora? Né? É muito gasto. Então, os caras correm o risco danado. Então, a gente tem que tomar bom cuidado. Né? Porque você vê a Challenger. Os astronautas... Morreu sete astronautas, porra. Na hora que explodiu a Challenger. E depois o Colúmbia, quando tava voltando também, entrando na atmosfera da Terra, não explodiu, matou todo mundo. Então, é um... Tudo é um risco, sabe? A nossa tecnologia, ela é um risco. Né? Aí as pessoas ficam achando que os ETs também caíram em Roswell, né? Que os ETs caem. Não estamos lidando com esse tipo de tecnologia. Né? Nem com esse tipo de ação. Então, nós precisamos entender a grande diferença entre aquilo que nós temos hoje de tecnologia espacial, que nós somos uma carroça, e a relação de naves deste porte, como isso, que já foi detectado, né? Para vocês entenderem com o que vocês estão falando em termos de viagem espacial. Em termos de tecnologia espacial. Então, essas naves grandes é que transporta você entre mundos e outros. Transporta almas, transporta espíritas, transporta seres. Né? Eu tive... Eu tive o privilégio de ver algo assim. E participar de algo assim de perto. Numas bases. Mas, não posso falar muito sobre isso. Mas, elas existem e são reais. O dia que os ETs se mostrarem e trazer uma nave dessa, próximo à Terra, mas bem próximo mesmo que toda a humanidade vai ver, o mundo vai parar. Vai parar esse planeta. Vai parar tudo o que nós conhecemos, né? Sobre ciência, sobre tecnologia e sobre viagens espaciales. Porque os cientistas vão ficar loucos, né? Para entender como é que pode um objeto tão gigantesco, quanto esse fosse deslocamentos tão avançados no universo. É algo muito grande para nós. É muito grande. Né? A nossa maior aeronave, que é um jumbo, tem tantos metros de comprimento, leva umas 300, 400 pessoas. Mas, mais do que isso, não leva. Leva milhões de pessoas. Para o espaço. Como é que ele sai do planeta? Será que essa nave teria condições de pousar? Uma nave gigantesca dessa, aqui na Terra, na superfície. Você imagina um Huawei que isso não causaria? Imagine você entrar dentro de uma nave como essa, você fica meses e meses e meses lá dentro e você não consegue ver a nave toda. Por dentro. Porque é muito departamento. É muita coisa. São quilômetros. Imagine você a pé. Quanto tempo deporaria para você andar a pé de ponta a ponta dessa espaçonave? É só você fazer o seguinte. Sai daqui a pé e vai para o Rio de Janeiro. A pé. Quanto tempo você demora para chegar no Rio? Isso é linha reta. Ela é um diâmetro. Ela é um círculo. Entendeu? Vocês estão imaginando? Se você entrar na nave a pé aqui, quanto tempo você demora para atravessar a nave inteira? Vocês não tem noção desse tamanho. E depois os andares. Tem todos os andares dentro da nave. As pessoas estão dentro de um objeto. Parece um shopping center. Nem sabe que vai numa nave que está se deslocando. Né? É uma coisa assim inimaginável por qualquer engenheiro, por qualquer cientista humano aqui na Terra. E é isso que nós vamos enfrentar no grande contato. Os extraterrestres não vão vir com essas navizinhas vagabundas aí não. Para tomar um teijo na bunda e achar que vai cair, vai derrubar. Eles vão chegar com uma nave que vai arrasar o ocorrento de todo cientista. Ninguém vai se atrever a fazer qualquer ato bélico contra uma tecnologia desse porte. Tá? Então esse é o primeiro ponto que nós devemos discutir aqui. a tecnologia extraterrestre de naves interestelares e até interganáuticas. Tchau. 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 Tchau.